Vamos falar das bêbadas, então, vai. Vai, vamos pro assunto. Mas eu gosto do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o assunto poderia começar com aquele vídeo. Você mandou o vídeo? No grupo? Mandei. Só pra explicar a história de bêbado, contextualizando, eu tinha 18 anos, foi o Réveillon de 2000 pra 2001, que a gente foi pra Ilha Bela, e a casa que a gente ficava... Você tinha 18 anos? Eu tinha 18 anos. E já existia câmera? Então, já. Você vê que... É. Não tinha no celular, mas esse meu amigo que filmou, ele é responsável por registrar muito as nossas... Ele tinha a câmera dele. Exato. E ele vivia... Ele tem muitos registros dos nossos encontros. Um acervo. Sim, a nossa infância foi registrada por causa do Rafa, que é quem tá falando. E o que aconteceu? Só pra contextualizar, pra não parecer que eu sou louca. Não, não é. Ele nunca apareceu. A gente tava... Todo mundo tava bêbado, só que o Rafa pegou a câmera e começou a filmar, e eu comecei a ficar puta. 18 anos bêbado? É. Que vergonha. Que vergonha. Absurdo, né? Vai, fala. Aí, a câmera, ele filmando, eu comecei a ficar puta com ele, porque ele tava filmando a câmera. É, ele tava filmando aquilo lá, e eu falava, para de filmar. Com câmera, hein? Que coisa. E foi aí que eu comecei, e eles todos começaram a tentar... Fazer um complô. Me cercar pra jogar água em mim, pra eu ficar sóbria. Assédio, né? Ótimo. Só que daí, eu só peguei... Então tem a imagem do crime. Vamos ver. Vamos lá. Vamos fazer um react, minuto a minuto. Vai, ô... Vamos lá. Só apertar um... Pode ser usado. Só eu na rede. Sob as luzes... Não tinha cama lá. Parada. Desliga essa merda. Olha, velho, desliga essa merda. Porque ele tá falando lá, fica lá filmando. E esse é o Guizinho. E eles faziam o que dá. Pode gravar. Para de filmar. Aí eu resolvi que eu ia gosteiro, porque se eu não vai parar, e que a voz agrediu. E tá, tudo bem. Eu não me lembro de nada disso, eu só lembro. Pra quem acha que a voz da Renata é grossa só de agora, depois que ela fuma... Eu já tinha a voz de beco, né? Realmente é a voz igualzinha ali. Se pegar isso aí, ó... Pariúsa! Calma! Era isso. Peraí, peraí. Dá uma... Dá uma volta, volta. Volta, volta. Calma aí. Calma. Calma aí. Calma aí, não. Volta antes, antes. Antes, antes. Olha a cara, olha a cara. Tipo, eu tô com raiva. Olha a cara da Renata. Mas sem sensualizar. Era isso que eu tava querendo provar pra eles. Com 18 anos, não sei qual... Assim, não é crítica a sua mãe, tá? Não vou falar. Mas assim, é deixar você sozinha com esse tipo de pessoas. Nossa, desde os 16. Então. Isso. Em Ilha Bela... Quem é que tava aí? Tava eu, o Rafa, o Deco, o Guizinho, o Escobar e o Marché. Ó, só o nome de... Isso aí, ó. É o nome de criminoso. Era uma facção, né? É. Você tem contato com essas pessoas? Tenho até hoje. Todos eles. Os dealers? Sim, o Rafa. É que assim, o Guizinho... Quem que você pegava daí? Ninguém? Nessa viagem, eu fiquei com um deles, mas... Ele filmou? Eu não ficava. Ele filmou. Era o cara da câmera? Porque ele filmou. Ah, então não é de agora, né? Não, não era o cara da câmera. O cara da câmera, que é o Rafa, ele tinha namorada nessa época, a Malu, que ela só foi passar a virada do ano, que isso daí não era a virada do ano. Mas quem que deu a virada, então? Foi a Malu com o Rafa. Essa vez era um sítio, essa casa era a do Deco. Aí era um sítio na praia. As pessoas abastadas, né? Que fala. Sim. Você, uma grande Barbiezona. E era um sítio, e eu tava deitando, tirando o soninho da beleza à tarde, de repente eu acordei, porque eu vi tudo escuro. Eles tinham fechado a porta. Chama noite. Eu não tinha entendido que tinha fechado a porta. Quando eu abri o olho, eles tinham colocado o peru dentro do quarto, não é de sacanagem. Aí eu abri o olho, e eu olhei e o peru fez assim. E eu comecei a gritar, e o peru começou a cagar no quarto inteiro. E aí eu saí, eu tive que dormir em outro quarto. Caralho, o peru não fez a chuva. Eu tava só. Essa viagem foi muito legal. Agora continua. Vamos seguir. O play que a Renata, ela para de dar um pito pra sensualizar. Aí ela tá sobrando. Sai! Sai! Nossa! Como que você fez esse vídeo? Ele, ele tem catalogado. Eu pedi pra ele ir de manhã e ele me mandou. Porque isso é um clássico. Todo aniversário do Rafa, ele passa esses vídeos. Ah, boa. Ele tem uma sequência de vídeos. Então vai. Ah, tô sério. Não usa a bola. Não é carinha de quem sai na caixa do leite, a pessoa perdida. Mães da senha. Opa, calmou. É muito rápido, porque eu sou sensual muito pouco. Aí eles jogaram água. Eles jogaram almofada e falaram, vai pegar. Aí eu fui pra eles jogarem água porque eles queriam me deixar sóbria. Só que você viu o tanto de água que jogaram? Foi ridículo. Aí eu fiquei puta, voltei e falei, agora eu vou te matar. Os caras levam até tripé. Caralho. Só que o ventilador tava ligado na tomada. Caralho, você arrancou da... Meu Deus do céu. Olha, Renata. É a menor graça isso. Olha, Renata tava um dia de fúria. É, isso era eu, bêbada. Por isso que eu não bebo mais. Eu nem di nada disso. Aí eu tava com o facão, ó. Boa. Essa é a melhor parte. Não, volta que eu quero que vocês ouçam o grito do Rafa que se não parece bruxa de Blair. Aí eu fiquei muito orgulhosa, ele nunca mais me filmou. Para, Renata, filma. Para, Renata, Renata. Socorro. Socorro. Nossa, Renata. Tá a melhor graça. E se você tava com o facão na mão? Não, daí tirá-lo e tô com a bandeira me molhando pra parar meu plé. Para de filmar. Eu não tô filmando. Falamos. Eu não tô filmando de coelho. O cara filmou a benga dele. Mas o Rafa tava puto. Sabe por que ele tava puto? A gente foi pra praia um dia antes. Tem a foto de todos nós sóbrios, se vocês quiserem colocar, só pra ver que a gente era gente decente. Um dia antes a gente foi pra praia. Era todos nós. A gente precisou expor essas pessoas. Um dia antes, tá vendo? O Rafa é o único que tá de sunga, é o Rafa. Que tá atrás do guizinho de laranja ali do lado esquerdo. Passando o pau na nuca do outro. Exatamente. E um dia antes a gente foi pra praia e eu tava sacaneando o Rafa. Ele falou, Renato, você tem protetor solar? Eu falei, tem. Só que eu dei pra ele o meu bronzeador. E daí ele ficou com insolação. Excelente. Excelente. Eu acho que ele tava com um pouco de raiva. Por isso que ele me filmou. E ruim mesmo é filmar o pessoal bêbada, né? É. Mas até aí eu não causei nenhuma morte, né? Mas isso assim, começamos as histórias de bêbados assim. Eu bebia bastante, parei de beber. Quando eu comecei a pagar meus boletos. E você não bebe mais? Não, eu não bebo mais. Porque, assim, eu vou explicar. Eu não tenho prazer de beber o álcool. Não sei vocês. Eu bebia pra ficar bêbada, pra causar, pra... Entendeu, irmão? Aham. Entendi. É a maneira mais irresponsável possível. Total. Porque você não tinha prazer em beber. Então era só beber pra ficar dois anos e causar, entendeu? É, o jovem, né? Mas você bebeu na festa dos quatro amigos? Bebi e me comportei. Porque... Mas agora eu não tô falando porque era o patrocinador, mas aquele whisky era bem bom, tá? O gosto. É. Era bem bom. O de mel da Jameson. Eu lembro que você passou por mim e falou, vou pegar mais um. É. É o Jim... Jim Beam. Jim Beam. Desculpa, errei. Jim Beam. Eu vi o Renato no final com um facão, não sei o que que deu. É. Mas eles... Porra, mas eles... Cinco caras pra controlar não conseguiam controlar. Parava de filmar, eu parava de causar. Entendi. Eles resolveram... Lógico que a culpa é deles. Tá certo, é isso. É isso aí. Todo mundo tava bêbada. É, e eu falei, eu falei que parou de filmar. Você já teve coma alcoólico alguma vez? Não. Nunca. Eu acho que eu contei da outra vez lá que eu acho que era... Eu não sei se foi coma alcoólico, mas eu fiquei bem ruim. Muito ruim. Tipo, da primeira vez que eu falei que eu fiquei misturando as coisas lá e tomei um monte de... É ruim, mas você chegou aí pro hospital? Não. Por isso? É, faltou pouco. Faltou pouco.